Então, o primeiro flow que eu ouvi foi com o Rafa Moreira no teatro, e era em Curitiba, era antigão, foi muito antigo, e foi maneirão, aí eu já achei muito foda aquele lá, mas eu não sei se vocês faziam sempre no teatro, ou foi alguma edição especial. Uma vez, a única vez que aconteceu no teatro foi o Rafa Moreira. Daí eu vou, porque eu já falei que ia, mas porra, falei aqui com minha gente, não sei o que, eu não curti, porra, tu ficaria bolado se eu fosse lá, mas aí durante a minha estadia lá, eu corresse atrás pra fazer um show, alguma coisa assim, aí a gente já tinha pensado em tentar fazer alguma coisa no teatro. Sim. Aí ele falou essa porra, e o flow dele ia ser na semana seguinte, no mesmo dia eu já comecei a ligar pros caras lá, falei pra ele, não cara, vamos arrumar um show pra tu. Pô, foda-se. Aí eu comecei a ligar pros amigos, comecei a desenrolar as paradas de ir arrumando um teatro, fomos lá, eu e o Monark lá, cansadão, chinelo. Aí desenrolamo tudo. Totalmente perdido, tá ligado? Nunca, nunca, como que aluga um teatro, tá ligado? E aí do nada, em uma semana, esse cara teve essa ideia maluca e falou, foi maneiro, deu pra porra, ficou muito foda. É, mas deu mó trabalhão, porque a gente que montou, a gente que desmontou, a gente que carregou tudo, a gente que fez a porra toda, tá ligado? Tá ligado, imagino como é que é. E naquela semana a gente tinha feito, o do Rafa foi o quarto flow da semana e a gente não tava acostumado, tava acostumado a fazer uma por semana. Foi um monte. Até porque o Monark tinha um bagulho que ele fazia, ele fazia umas lives no Facebook, eu também, vídeo, não sei o que, e essa semana foi foda. Mas o resultado foi maneiro. É, foi, né? Que a gente conseguiu, na época a gente bateu o nosso recordiente ao vivo, tá ligado? A gente até ganhou dinheiro, mano. É, a gente até ganhou dinheiro. Ah, de bilheteria ali, o pessoal pagou pra assistir. E você não pensou em fazer de novo, porque é interessante mesmo, né? Podcast de teatro. Só dá mó trabalho fudido, né? É, dá um trabalho do caralho. Só acho que também acho que é difícil manter este clima num teatro. No teatro, é, muda o clima. E aí talvez o flow vire um pouco mais uma entrevista, eu não sei se isso só é um evento da hora. A gente teve sorte que o Rafa Moreira é um rapper, né? Então, um trapper. Então ele cantou. Então aí compôs, né? Sim, sim. E foi muito fã dele? Ou foi misturado? Fãs do programa e fãs do Rafa? Cara, muito fã dele. Muito fã dele. É, porque é bom que ele ia cantar depois, era melhor mesmo. Mas eu acho que eram os fãs deles que também conheciam o flow. Sim, sim. Uma interseção. Uma interseção. Foi meio doideira essa pôr. E pior que lotou, cara. É, Regina Vogue não era no teatro? É, Regina Vogue, cara. Então... Obrigado.